11 horas e 23 minutos, seguimos no Jornal das Onze. Hoje tá meio, o processo tá meio maluco aqui, né, Jô? Tá acabando a energia aqui. Se acabar mais uma vez durante o Jornal das Onze, a gente já pede música no Fantástico já. Enquanto isso não acontece, vamos rezar pra que não aconteça, nós temos um convidado mais que especial, né, Jô? Isso mesmo, Gil. Nós estamos começando hoje a Semana CAF pra trazer pessoas que trabalham na CAF, que também estudam lá, Associação Camerata Filarmônica de Indaiatuba. E hoje estamos recebendo o Rafael Alencar, que ele faz parte da CAF, Camerata da CAF. Ele é violino na CAF. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui, viu? Rafael, conta um pouquinho a sua história com a música. Você é jovem, começou a estudar música quando? Como que é a sua relação aí com a música? Vem desde quando? Olha, acho que como muita gente, que inclusive faz parte da CAF, né, eu comecei dentro da igreja com aulas voluntariadas. Eu comecei mais ou menos com 10, 12 anos, bem cedo. Mas demorou um tempo, né? Assim, acho que até eu entrar na CAF mesmo, quando eu entrei em 2018, demorou um tempo levar mais a sério, assim, né? Coisa de criança. Criança que é difícil você querer brincar e estudar o violino ao mesmo tempo, né? Ainda mais o violino, né? É. Mas, assim, eu convivo com música desde cedo. Minha mãe é da aula de órgão e piano. Então, assim, o contato com a música sempre existiu dentro de casa. Então, assim, fazer parte da CAF parece que foi um passo natural, assim, sabe? Foi algo muito... Parecia que era pra acontecer mesmo, assim. E basicamente foi isso, assim. Não exerço a música como minha profissão principal, né? Hoje eu tenho ela como um hobby, mas, assim, é um hobby que eu não consigo ficar sem mais. Ah, com certeza. E quanto tempo você tá na CAF? Você entrou em 2018. Em 2018. Você sempre estudou violino. Sim, sim, sim. A gente finge que sabe tocar um pouquinho de piano, mas... Eu achei que você ia falar que finge que toca violino, Felipe. Não, não, não. O violino eu tento, de verdade. Mas aí também toca um pouco de piano. Isso, isso. Mas eu entrei em 2018, bem antes da gente ter a nossa própria sede. Entrei na Camerata Jovem, né? Continuo na Camerata Jovem também. Às vezes participo da Camerata Profissional, quando recebo o convite. Mas tenho, 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 tenho trabalhado lá desde então. Ano passado eu comecei, quer dizer, esse ano, na verdade, né? Comecei a trabalhar como arquivista também, lá dentro. E é isso. Na CAF? Isso. Gil? Bacana, né? A gente vê o pessoal aí desenvolvendo, o pessoal trabalhando bastante, né? A CAF que tem formado bastante gente. Tem a Natália, né? Como pra gente aqui é um... É um orgulho pra gente ter a Natália, nem da tuba, mas ter a Natália trabalhando tanto aí, trazendo esse trabalho, todo esse trabalho pra gente. Sexta-feira você vai estar no concerto lá de Natal? Sim, com certeza. Com certeza. Vou estar tocando violino 2. Violino 2. Isso. Pra quem ainda não conhece, a CAF, ela forma músico, ela tem todo um trabalho aí de educação, de assistência mesmo nessa área de músico. É um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na cidade e vocês têm a Camerata, a CAF e outros projetos. Isso, exatamente. Hoje a gente conta com projetos até nas escolas, né? Hoje a gente tem o Camerata Comunidade, que ele atende principalmente crianças dos bairros mais afastados, como Campo Bonito, Colibri, o antigo Parque Corolla, não sei se chama Parque Corolla ainda, o pessoal ali do piano também. Então a gente atende hoje essas crianças. Dentro da nossa sede a gente tem os coros Infanto Juvenil e os coros Adultos. E temos a Camerata Aprendiz, que é uma Camerata de iniciação para crianças e jovens que têm seis meses de vivência só com o instrumento, coisa pouca. Tem a Camerata Jovem, que hoje ela se chama Jovem, mas ela tem um caráter mais comunitário. São pessoas, por exemplo, da minha idade ou mais velhas que não exercem a música como profissão principal, mas gostam, querem ter essa prática de vivência orquestral, querem ter a chance de tocar um concerto lindo dentro do CIA. E aí a gente tem a Camerata Profissional também, que é a Camerata Filarmônica, que aí são músicos profissionais mesmo, já tocando um repertório bem mais avançado. E para essa apresentação de sexta-feira, sexta-feira, lá no palco montado perto da prefeitura, vocês vão fazer músicas natalinas, canções natalinas. Quais músicas vocês vão tocar lá na sexta-feira? Olha, vai ser um repertório bem diversificado, assim, todo dentro do Natal. A gente vai ter o Aleluia de Handel, que é o famosíssimo coral aí. Nesse concerto... Participação do coral também. Sim, sim. Nesse concerto vai participar todos os projetos da CAF, Camerata Filarmônica Profissional, Jovem, Aprendiz. Crianças do comunidade vão estar tocando e cantando. E todos os coros, com a participação dos meninos cantores de Campinas, que são regidos pelo Rafael Leandro, que é o professor do coro adulto aqui da CAF também. E, bom, do repertório vai ter o Aleluia de Handel, que é belíssimo com esse coro. Vai ter o Aleluia do Shrek também, que muita gente conhece como Aleluia do Shrek, porque ficou famoso por causa do filme, né? É, vão ter... É, aquele que o Bon Jovi canta, né? Isso, ele canta também, sim. E vai ter Príncipe do Egito, Michael Jackson, que pra gente aqui é muito famoso, a versão do Roupa Nova, né? Em português. É, e, claro, as mais clássicas, Noite Feliz, Jingle Bells, com todas as crianças, pitititica, assim, tocando violino já. Rapaz, isso vai ser imperdível, hein? Sim, e muita música boa. Sim. Quem gosta... Isso vai ser imperdível. Aliás, não só pra quem gosta, pra quem quer conhecer, quer ouvir boa música aí no Natal, esses concertos trazem essa magia do Natal, né? Sim. Já vai nos aproximando pro dia 25, pra noite de Natal. Com certeza. Vai ser um encontro, então, olha. Camerata Filarmônica Jovem, a Camerata Filarmônica Aprendiz, como o Rafael já disse, coros adulto, infanto-juvenil e todas as turmas de cordas friccionadas. E também encontros musicais do projeto Camerata Comunidade, tudo com regência e direção artística da Natália Laranjeira. E vem os meninos cantores de Campinas. Isso, isso. Que já é um trabalho, já há muito tempo, desenvolvido em Campinas. Sim, sim. Eu acho que eles existem há mais de 10 anos. Posso estar enganado, mas parece que é isso. E hoje eles estão sob a regência do Rafael Leandro, né? Que, assim... Na hora que ele mandou o convite pro pessoal de Campinas, eles super, super toparam. Ficaram mais que felizes, assim, de... De poder participar. De poder participar, porque é realmente... É uma junção de, assim, de sonho de muita gente ali, né? Acho que começou com a Natália, hoje se espalhou por... Ela espalhou isso por todas as pessoas da associação. E... Então, assim, é muito bonito. A gente já fez um ensaio com todo mundo na semana passada e ficou, assim, lindo. Como foi esse ensaio? Foi aqui em Daetor ou onde foi? Foi, foi na MEB Cleonice. Maria... Maria Lemos, Cleonice? Acho que é isso. Não lembro o nome da escola completo, mas... A gente já teve grande parte das crianças da Camarata Comunidade. E, assim, os pais ficaram muito emocionados. Todo mundo ficou emocionado, porque... É muito lindo a gente ver a junção de todos esses projetos. E algo que, assim, era uma ideia. Era uma ideia, era um sonho. E... Sexta-feira vai acontecer. Sexta-feira, às oito da noite, no palco montado ali em frente à prefeitura, onde está acontecendo todos os espetáculos de Natal neste mês de dezembro aqui em Dayatuba. Então, sexta-feira, a partir das oito horas da noite. Você começou falando, né, que a sua história com a música começou com violino até dentro da igreja. Já pensou em mudar de instrumento ou não? Então, violino, mesmo naquela fase inicial ali, você tendo um pouco de dificuldade para estudar, pela questão de ser criança, adolescente, nunca pensou em mudar? Não. 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 Acho que tem até uma brincadeira recorrente, né? Que o pessoal fala, assim, que... Às vezes o teto é baixo para o ego do violinista, né? Mas... É um instrumento, assim, de muito destaque. E ele... Claro, já puxando um pouco a sardinha para o meu lado... Certo. Tem todo direito, né? Eu vou te contar um segredo. O filho dela até me toca violino, tá? Ele parou agora, mas ele... Mas toca. Toca. Lama, ó, leva para a CAF que a gente incentiva a voltar. Vai voltar. Um dia vai. Temos vagas. Mas, assim, apesar de ser um instrumento extremamente difícil... Sim, muita dedicação. É muita dedicação. Às vezes, a quantidade de horas que você tem que colocar para você ter uma certa qualidade em um outro instrumento, às vezes, é muito maior. Mas é muito bonito. É muito bonito. E é muito satisfatório você conseguir ter um som. Aquele som bonito que você vê as pessoas escutando e aí desce a lágrima. Isso é o ápice. É a razão da gente continuar tocando, né? Passamos por isso sexta-feira passada aqui. É verdade. Você estava aqui conosco na sexta? Sim, eu estava na gravação aqui. É que para a gente foi mágico, Rafael. Não estou lembrando das carinhas de todo mundo. Eu lembro da música. Desculpa, eu só lembro da música. Foi muito bom, mas realmente é um instrumento que traz bastante emoção mesmo. Sim, sim. É muito bacana isso. E a oportunidade de todo mundo aqui de Indaiatuba conferir esse concerto, então, na sexta-feira. Gostaria que você fizesse convite para o pessoal de casa, quem está nos ouvindo pela 107.1 FM. Infelizmente, a gente não está ao vivo hoje no Facebook e também no YouTube por conta da queda de energia. Caímos duas vezes aqui durante o jornal. Então, estamos só na 107.1 FM e também no aplicativo. Mas faz o convite para todo mundo de Indaiatuba, região. Muitas pessoas de outras cidades também nos ouvem neste momento. Faça o convite, Rafael. Certo. Bom, pessoal, sexta-feira agora, dia 16 de dezembro, às 20 horas, a ACAF vai realizar o presente de Natal. O concerto de Natal nosso, envolvendo todos os projetos. A entrada é gratuita no palco que está montado em frente à Prefeitura Municipal. Se tiver dificuldade, é só colocar no GPS Prefeitura Municipal que você vai ver um palco enorme lá. Não vai se perder. E o repertório está incrível. Quero convidar vocês a sentir essa magia com a gente. Porque está sendo preparado com muito carinho, com muita dedicação. Todas as pessoas estão trabalhando muito para que esse concerto aconteça. Então, venha prestigiar a gente. Que vai ser de muita alegria para a gente. Rafael, a gente está na semana ACAF. Você tem ideia de quantas pessoas estarão no palco na sexta-feira? Olha, faltou muita gente na quinta passada e já tinha 100 pessoas. Então, a expectativa é que pelo menos umas 120 pessoas ali dentro do palco tocando e cantando. No mínimo. Mas é um espetáculo lindo. Fantástico, fantástico. A gente vai passar um trechinho da gravação de sexta-feira. Que a gente fez aqui da... Isso, gravação do Estúdio D. Está no pendrive. Lá, lá. A gravação das duas músicas lá. Que estará no programa Personalidades, né, João? Isso. Na sexta-feira passada, a Natália veio aqui para falar um pouco da vida dela, a carreira musical. E, claro, ela convidou também. Eu pedi para ela trazer alguns músicos para fazerem um concerto aqui para a gente. Rafael estava junto. Outros músicos também estiveram aqui. E a gente gravou o programa Personalidades com duas músicas natalinas. E vai ao ar no dia 25. Tem um trechinho agora que o Gil separou para os nossos ouvintes conferirem. E já fica naquela expectativa. É o famoso spoiler. A gente está dando um pouquinho do que vai acontecer dia 25. O que vai acontecer? Pode avançar um pouquinho. Vai avançar mais um pouquinho. Vamos lá. É, vai mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter um trechinho só da apresentação. Só 30 segundinhos. Só para dar aquela água na boca para sexta-feira. E também para o dia 25. Vamos lá. A gente vai de improviso aqui. Agora sim. Fantástico. Isso aqui é vinteirinho. Sexta-feira lá no Parque Ecológico. Dia 25 aqui na Rádio Jornal. Apresentação toda lá. Desculpa a minha ignorância, Rafael. Você falou que você é o Violino 2. Ali está na terceira posição. Aquilo da primeira não é violino. Perdão, não entendi. Ali na posição você está em terceiro lugar. Ah, sim. Eram três violinos no dia, né? É, é. Porque é assim. O primeiro não é violino. Os dois são. São três violinos. É porque o Violino 2 que a gente chama são naipes. Então a gente tem um grupo de violinos que chama o Violino 1. Um grupo de violinos que chama o Violino 2. Porque aí são... Ali no caso tem dois Violinos 1 e eu de Violino 2. Ah, entendi. E aí eles tocam melodias diferentes dependendo da música. É, vive a minha ignorância. Estamos aqui para aprender, né? Não, mas é uma pergunta muito válida. Muito válida. Estamos aqui para aprender. Muito bacana mesmo. Então se você quer ouvir esse vídeo inteiro, no domingo dia 25, ao meio-dia, entrevista com a Natália e na sequência, nas duas apresentações. Se você quer ouvir toda essa apresentação que o Rafael falou, sexta-feira, a partir das sete e meia, é isso? Oito horas. A partir das oito horas, lá no Parque Ecológico, mais de cem pessoas, cento e vinte pessoas no palco, trazendo aquele espetáculo fantástico. Toda a equipe da CAF lá trazendo aquele espetáculo fantástico. Vamos orar para não chover, para não atrapalhar. Ó, estou vendo a previsão do tempo aqui, Gi, olha só. Eu percebi. Previsão do tempo para sexta-feira, durante o dia parcialmente nublado. Por enquanto não tem previsão de chuva para sexta-noite, não. Então, gente, ó, é praticamente a última apresentação aí dos eventos de Natal. Tem sexta, sábado, e na sexta é imperdível. Mas Deus é brasileiro, ainda é atubano, e vai parar, se show aí vai parar seis horas e depois volta depois das dez. A gente tem essa apresentação bacana lá. Torçamos. Para a gente curtir lá. Rafael, obrigado pela sua... Mais alguma pergunta, Ju? Não, só agradecer ao Rafael, também a toda a equipe da CAF. E uma história interessante, na sexta passada, a Natália esteve lá entregando convite para a população, né? Sim, assim. Foi lá com um panfleto para convidar a população para ir na apresentação agora de sexta-feira. Panfletou lá para que todo mundo também esteja na sexta-feira. Quem sabe faz acontecer, não espera a hora, não. Aumentar o público, não é isso? Amanhã a nossa convidada é a Sabrina Passarelli, que é coordenadora pedagógica lá da CAF. E na quinta-feira, o Rafael Leandro estará aqui conosco também para falar desse trabalho todo aqui. Essa semana, a CAF, em 2023, muitas parcerias com a CAF. Vai ser muito bacana, a Rádio Jornal e a CAF mostrando um pouco do que a Natuba tem de qualidade como a CAF. É um grande exemplo disso, não é, Ju? Isso mesmo. Então, muito obrigada, Rafael. Bom dia para você. Bom concerto na sexta-feira, Natal Camerata, com clássicas canções de Natal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, pela participação. É um prazer imenso estar aqui. E vejo vocês sexta-feira. Se Deus quiser, e não vai chover. Com certeza. É isso aí.